Oi, pessoal, aqui o Dicionário Aurélio. Ai, que raiva. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida, da Popload Radio. Eu sou o Renan Guerra, do Screen and Yell. E eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. E no programa de hoje, músicas que as pessoas interpretam errado. A gente vai discutir aquelas canções que as pessoas acham que têm um significado, mas são completamente diferentes disso. Certinho, gente? Certíssimo. Certo. Mas antes o que, menino Nick Silva? Mas antes, quero pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. A gente é o arroba podcast VFSM, no Twitter e no Instagram. Também temos nosso sitezinho lá, o www.vamosfalarsobremusica.com.br. na Interwebs. Você encontra lá no seu browser, digitando esse endereço. E lá tem basicamente tudo. A gente tem todas as listas que a gente faz, todas as dicas dos programas e tudo mais. E bom, se está sobrando aquela graninha extra no fim do mês, ainda mais que está chegando o 13º aí, então aproveita, apoia a gente lá no Padrim. padrim.com.br barra podcast VFSM. Lá, a partir de 5 reaisinhos, você tem acesso a uma caralhada de coisa boa. Tem acesso ao nosso grupo, tem acesso ao episódio antes. Nossas férias estão chegando e a gente já está soltando vários episódios das férias lá. Então, assim, vai que é sucesso. Além de também ter o grupo, né, que rolam várias conversas legais e tal. Esse nosso semana foi movimentadíssimo. E tem também, você pode participar das gravações ao vivo aqui. Hoje a gente tem o Keiones e a Trinca que nunca falta. Maria Lua, Fabrício Nery, Jefferson Kozenieski. Tem todos. Falta Isadora, falta o Renan, falta o Nick Silva, falta eu, mas não. Faltei. Vamos falar sobre música, gente? Bora, bora. Meus amigos, quando um artista joga a música dele para o mundo, ela deixa de ser deles. Então, as interpretações estão aí. Você interpreta do jeito que quer, você adapta, relaciona as suas experiências sentimentais, amorosas, frustrações e vira um território sem lei. Porém, tem algumas coisas que são muito claras, muito óbvias em suas posições, em suas letras e suas interpretações. Só que as pessoas acabam de um jeito maluco interpretando de uma forma completamente diferente. Muitas vezes pode ser por uma ignorância, por um problema de interpretação de texto mesmo, de desconhecimento. Muitas vezes pode ser por um não domínio da língua inglesa, como eu acho que vão ser muitas das canções. É, boa parte é isso. A gente já gravou um programa sobre músicas que as pessoas cantam errado. Esse programa não é sobre isso. São sobre essas interpretações malucas que as pessoas fazem sobre sucessos, principalmente de música pop, músicas que têm um refrão pegajoso, que tocam em rádio e são várias, né? Eu acho que acontece também, às vezes, de a música, por ela ser popular, ela tocar muito. Às vezes, você não presta tanta atenção na letra. E aí, você deixa passar aquelas coisas que não são tão diretas, que às vezes estão ali. Se você prestar dois segundos de atenção, você vai entender. Mas você não presta atenção, porque você está tipo, ah, gente, está tocando aqui, vou dar uma dançada aqui. Nem prestei atenção aqui nessa segunda estrofe, que falava alguma coisa, sei lá, sobre suicídio. Ups, deixei passar. Exato. Eu acho que isso é o que mais tem. Às vezes, a pessoa se apega a uma frase de uma música inteira, e ela fala que é sobre isso. É a minha vida, essa música é sobre a minha vida. E está tudo bem, né? Às vezes não está nada bem, gente. Posso começar? Vai! Eu vou começar uma que talvez seja uma das canções símbolo desse programa, que é Robin Williams, com Sex It Up. Essa música, para quem não sabe, foi trilha sonora de novela. Foi Mulheres Apaixonadas ou Laços de Família? Eu acho que Mulheres Apaixonadas. É, tocou muito. Eu lembro do clipe passando no Multishow, fez um puta sucesso aqui no Brasil, alavancou a carreira do Robin Williams. E tem um fenômeno muito curioso, que essa música virou música de casamento no Brasil inteiro, a ponto de eu conhecer relatos de noivas que entraram na igreja ao som dessa música, ou noivos e noivas que pediram para que essa música fosse tocada, por exemplo, no meio da festa, por achar que é, tipo, uma música de amor. Só que ela não é nem um pouco uma música de amor, ela é exatamente o oposto sobre isso. Ela é totalmente uma letra de término e uma letra sobre duas pessoas que não estão se suportando mais. E aí até peguei o trecho aqui traduzido. E o pior de tudo é que o trecho, o pior, está no refrão, né? É o refrão, que é o que justamente foi o que... Todo mundo cansa e fala, meu Deus, que lindo. E aí o trecho aqui, que é aquele... Pra quem não sabe o que a gente está cantando, Nick, toca um trechinho aí dessa música. E a letra faz o seguinte... Por que não terminamos? Não há mais nada a dizer. Eu estou de olhos fechados, rezando para que eles não se desviem. E não somos sexys. Isso é o que faz a diferença hoje. Eu espero que você exploda. Tipo, esse final, esse... I hope you blow away. Não, não dá. Daí já vem, screw you. I didn't like your taste. Anyway. Caraca, cara. É muito... Não gosta mesmo. Ela realmente é de mulheres apaixonadas. E é realmente uma má interpretação das pessoas. Porque na novela, ela era trilha do Rodrigo Santoro. E a história dele é... Com a Camila Pitanga. Ele era namoradinho da prima, a Camila Pitanga. Só que ele acaba não casando com ela e casa com a outra, com a Paloma Duarte. E a relação deles é meio que autodestrutiva. E sempre tocava essa música quando eles, tipo, assim, brigam, assim, de, tipo, se bater. E aí, eles estão, tipo, assim, na pior, chorando e toca essa música. É verdade. Na novela, tinha um contexto também. Só que eu acho que as pessoas leram. Ai, Rodrigo Santoro, foda-se o que a letra tá dizendo, né? Aconteceu isso também numa edição do Big Brother Brasil. Eu não lembro quem eram as pessoas envolvidas. Se não me engano, era um triângulo amoroso ou coisa do tipo. E a música era If I Were a Boy, da Beyoncé. E aí, tipo, ela tocou muito e virou meio que a trilha do casal. Só que não tinha nada a ver, sabe? E as pessoas acharam que era sobre esse trio ali, assim, tipo, completamente louco. Verdade. Bom, eu vou com a minha, então, que também tem a ver com essa coisa do amor. E, na verdade, é um clássico, né? Ever Breath You Take, do The Police. Puts. Essa, todo mundo romantiza, assim, fala, Meu Deus, essa aqui, vou tocar pro conge no... No explosão de amor lá, daqueles caras. As mais românticas da rádio, essa. E aí, tipo, se você parar cinco minutos pra ler a letra, você vai ver que é basicamente um stalker, né? Tipo, é um cara num relacionamento meio abusivo, tipo, vigiando e comandando cada passo dessa mulher. E já tem entrevista, né, do Sting falando que, tipo, ela foi composta como algo pra ser sedutor e tal, pra meio que esconder esse lado compulsivo e repugnante desse ato, né? Tipo... Sim. Ela é totalmente obsessiva, né? Sim. Sim. É, tipo, muito bizarro. E aí, tipo, tem uma parte ali que fala, tipo, Ah, você não vê como você não... Tipo, que você pertence a mim e tal. Tipo, é uma coisa de posse mesmo, assim. É muito bizarro. Sim. Eu acho que muitas dessas canções de amor, entre muitas aspas, que a gente vai falar aqui hoje, são exatamente isso. São o oposto. São músicas de término, são músicas sobre um amor obsessivo, são músicas sobre perseguição, sobre término de namoro, mas que por um desconhecimento da língua inglesa, olha, esse programa podia ser patrocinado por alguma escola de língua inglesa, veja só. As pessoas acabam interpretando de um jeito totalmente disforme. E eu acho que muito do que ajudou popularizar isso, principalmente ali nos anos 90 e começo dos 2000, foram aqueles carros de som. Que, tipo, eu lembro que vários deles usavam essas músicas que, tipo, não tinham nada a ver com a... Telemensagem? É, de telemensagem, que tinham essa emoção. E que as pessoas adaptavam e colocavam como se fosse uma coisa extremamente romântica. Eu acho que o The Police é um exemplo muito, muito claro disso. Gente, achei uma que eu fiquei meio em choque, não sabia dessa interpretação. Não sabia, ficou sabendo. Fiquei sabendo. É, Bob Marley com I Shot The Sheriff. Cara, assim, na minha cabeça tá muito claro ali, né? Tipo, é uma música que fala sobre... Maconha? Não, é, fala sobre ideais, né? Luta de classe, sistema corrupto, né? Pô, vai atirar ali no xerife e tal. Só que, reza a lenda aí da ex... Uma das ex-mulheres do Bob Marley, que essa música é de 1973, né? Ela, na verdade, ela detalha um desejo do Bob Marley de que essa ex-amante, ex-mulher dele não tomasse pílulas anticoncepcionais. Porque ele achava que isso era um, tipo, pecado, né? Um sacrilégio. Sim, ele tinha o lance religioso dele. É, religioso, super forte. Enfim, e daí aparece isso. Eu não vi esse documentário, até fiquei com vontade de ver. Mas diz que ela fala isso no Bob Marley, The Making of a Legend, que é de 2011. Então, assim, estou super afim de assistir. Porque, nossa, nunca traria pra esse contexto. Mas o shot no sheriff, então, seria tipo o shot na... Não, não, não. Seria no xerife mesmo. Mas só que o xerife seria o médico, entendeu? Que prescreveu a pílula pra ela. Olha a nóia. Então, assim... E olha que a gente nem tá falando de aborto. A gente tá falando de anticoncepcional. Que é, tipo... É aquela música do Adair José. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Exatamente. Exatamente. E aí, eu fiquei, tipo, meu Deus. Sempre cantei essa música, assim, tipo... Vamos lá, luta de classes, militou. Só que Adair é um militou por um outro lado. Que eu achei meio... Que eu achei meio... Hum, querido, eu sou mulher. Não, achei muito legal esse significado que o senhor deu para essa música, hein? Tudo bem. Ai, ai. A minha primeira que eu vou trazer aqui é mais um clássico dos casamentos. Que é a Aleluja, do Leonard Cohen. Que as pessoas ouvem o... Não fala aleluja, fala aleluia. Aleluia, tá. Em português é aleluia, as pessoas ouvem o aleluia. Aleluia. E aí, você fica aleluia, aleluia, aleluia. E a pessoa fica nesse foco, né? A pessoa fica ali. E aí, fica bonito mesmo, se você ouve... Gente, é a música de... A parte melancólica do Shrek, do primeiro Shrek, quando toca aleluia. Exato. Foi o que popularizou antes as pessoas. Ninguém cantava aleluia, foi Shrek. Não, mas ali nos 90 foi o Jeff Buckley. Eu tô brincando, Isadora. Não, mas... Ah, tá. Não, mas é que pra agora, pra juventude, assim... Não, pro mundo de casamentos é do Shrek. É do Shrek, é. Porque as pessoas usam com a do Shrek. Que é na cena que a Fiona tá se arrumando pra casar com o reizinho lá. Sim. E não é uma música de romance. Não tem nada de uma música nem religiosa e não é nenhuma música de romance. Exato. Essa é a questão. Que ele tá se questionando com essa figura que pode ser Deus ou pode ser alguma coisa maior. Sobre o próprio sentido de todas essas outras questões. É uma música muito mais complexa. Ela é altamente ácida e sarcástica, assim, nas colocações dele, né? Sim. E aí eu acho que, querendo ou não, fica bonito se você pega só o aleluia. Ah, aleluia. Tá com um casamento? Fica belíssimo na entrada da noiva. Ai, cara, já ouvi. Eu acho que não combina nem um pouco. Mesmo se fosse, tipo, nossa, super falando ali um aleluia, tô casando. Assim, eu acho que não... Ai, combina, amiga. Ai, não. Galera, coloca, galera. Não, eu sei que coloca, eu já vi. Eu acho que é mais atmosfera. É que você tá muito pegada ali, mas você pega só... Ah, casamento hétero é um pouco triste, eu acho. É, o próximo passo vai ser colocar Jesus King em casamento, com certeza. Sabe o que isso me lembrou de igreja, tipo, da Osana nas alturas? Eu ficava pensando, quem que é essa mulher? Eu sempre achava que a Osana era uma gata belíssima que tava aqui no céu. Eu achava que era, tipo, amiga de Jesus, tipo, uma Maria Magdalena da vida. A Rosana. É, mas a Osana nas alturas, eu ficava, alguma amiga de Jesus. Tinha aquela música, Osana rei, Osana rei, Osana rei, Osana rei, Osana rei. Esse era um hit, adorava cantar essa, adorava cantar essa. Queria muito esse amigo da Osana. Bom, mas é isso, é salvainos, né? Não é a Osana que está na altura, é tipo um... Ah, é isso? É, tipo, por favor, assim, sabe? Nos salva, assim, tipo... Ah, Rosana. Olha aí, esse podcast também é cultura cristã. Esse podcast é cultura católica, olha só, aprendendo cristã. Uma católica. Miki, nessa semana, marca nas tags do podcast gospel, pra ver se aumenta a audiência. TikTok cristão. Boa. Vou com a minha segunda aqui. Essa aqui é um hit, foi um hit que todo mundo dançou, porque em 2011, uma banda norte-americana chamada Foster the People ganhou o mundo com Pumper Up Kicks. E é uma música deliciosíssima. Ela tem aquela base de sintetizador, uma vibe meio sampleada. Um baixão legal. Um baixão. Ela me lembra até uma... Eu lembro que ela me lembrava um pouco o Táxi do Gugu. A abertura do Táxi do Gugu, vocês lembram? Ela é muito parecida. Ela é bem parecida. Quando você ouvir Táxi do Gugu e ouvir Pumper Up Kicks, você vai falar assim, é igual. Nossa, acabando o Gugu. E aí, todo mundo cantando, tipo... Na Alley, na Fan House, na The Edge, onde fosse, na Noi. Nossa, o problema é que essa letra, ela não é nem um pouco alegre e festiva quanto a melodia dela parece indicar. Na verdade, ela é uma música totalmente crítica e extremamente pesada, porque ela é uma letra sobre os atentados, principalmente o atentado de Columbine, onde os dois adolescentes entraram atirando contra vários adolescentes, mas ela se aplica a qualquer outro massacre recente dentro das escolas, e ela fala, tipo, todas as crianças correndo, tente correr mais rápido do que a minha bala, ou tente sair da frente da minha arma. É, tipo, essa é a visão do atirador, né? Então, acho que é por isso que, teoricamente, é feliz, porque ele tá se realizando naquele momento. Sim. O que torna a música ainda mais problemática. E aí, tem uma coisa que, tipo, ela virou um fenômeno, ela virou, tipo, o grande hit do Foster the People, só que a banda se viu obrigada a tirar essa música, eles não tocam mais ao vivo, eu não sei se voltaram recentemente, mas eles não tocam mais ao vivo ela, inclusive, na época que rolou um atentado em Los Angeles, do atirador do alto do prédio contra um monte de cassino, acho que tem uns três, quatro anos, na mesma semana eles estavam fazendo uma série de apresentações pra divulgar o disco novo, e eles decidiram por não tocar mais essa música a partir de então, então ela tem uma carga negativa muito grande, e é muito curioso que é, tipo, o grande hit da banda, né? Sim. Eu acho que foi ali por 2012, 2013, teve um atentado nas escolas, daí algumas rádios dos Estados Unidos também pararam de tocar a faixa, por causa, tipo, meio que… Nossa! É muito isso, porque ela é meio… a gente entende a música, só que ela tomou um espaço muito grande, e aí as pessoas perderam essa logística dela, assim. E eu acho que a melodia dela é muito maior do que a letra, tipo… É, total! Aqui no Brasil, ninguém sabia cantar, tipo assim, a letra, sabe? Quando você toca na balada, a galera, tipo… Pump it up, kids, run, 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 e tipo, faz um implementation ali. E é isso, e a melodia é super grandiosa. Quando começa a batidinha no começo, a galera já começa a dançar. E, porra, é uma música que teve que ser enterrada… Nossa, eu tô pensando agora, é muito, né? Eu nunca tinha parado pra pensar, assim, realmente na estrutura… Agora eu tô cantando na minha cabeça as partes que eu lembro certinho. Gente, é bizarro demais. Ela é bem bizarra, quando você presta atenção. Meu Deus! Então é isso, Foster the People morreu pra você. Pump it up, kids! Bom, já que estamos no tópico morte, vamos continuar nessa, né? Que horror, amigo! É… Van Halen com Jump, que acho que todo mundo pensa que é, tipo… Vamos sair pulando por aí e tal. E é uma música até que legal, tem um sintetizador mó bacana e tal. Bom demais. Mas meio que, na verdade, a música… O David Leroth, que era o vocalista na época, ele tinha lido uma notícia sobre uma tentativa de suicídio de um cara que queria pular de um prédio, de uma ponte, não lembro. E aí, o Filha da Puta vai lá e fala, tipo, na letra… Ah, bem que você poderia pular, né? Então, assim, tipo, escroto desde sempre. Né? Enfim, é, tipo, depois que eu fiquei sabendo dessa história, tipo, hoje em dia bate uma bad completa de ouvir. E isso, apesar de ser muito divertido ouvir. Van Halen é o próprio SBT filmando. Ai, que horror! É verdade, nos anos 90 teve um caso que o… Aquele programa Aqui e Agora… O Gil Gomes? É, tinha uma menina aqui em São Paulo, ela tava num prédio e ela tinha acabado de se separar, tipo, do namoradinho. E aí, eles ficaram filmando o tempo inteiro. E ela simplesmente se suicidou ao vivo na TV e o SBT filmou. Não é aquele que as pessoas começaram a gritar, pula, pula, pula embaixo também? É tipo um negócio assim, virou um negócio gigantesco. E é 100% uma das coisas que… É por isso que a gente não se noticia suicídio, nem tentativa de suicídio. E é uma questão muito séria, gente. Então, ó, o David Rhodes e tomar no cuzão dele. É isso. Ai, por favor. A mensagem é essa. A mensagem é sobre. Sou eu, né? Você, amiga. Bota o clima lá em cima. Não, continuando nessa linha do… Não vou conseguir colocar muito pra cima. Eu vou com o Portugal The Man, com também o big hit deles, o Feel It Steals. Aquela… Eu super também, sabe assim, acho que é… Musiquinha legal ali pra ouvir, bora festinha e tal. E aí que ela foi escrita e inspirada em todo aquele movimento que tava rolando nos Estados Unidos da construção do muro pra fronteira com o México. E aí, tipo, nasceu desse lugar, assim, deles estarem super chocados, assim, sabe? E daí, tipo, de pensar do muro de Berlim, também, que dividia as pessoas. E como que isso afetava a vida, né? Afetou a vida da sociedade. Enfim, e aí eu falei, gente, como assim? Super achei que era uma musiquinha super inofensiva. Ela fala ali, tipo, umas datas e tal. Vai passando ali a ideia. Mas eu nunca tinha parado pra realmente prestar atenção, assim, ir a fundo. É que eu acho que assim como Foster The People, ela é o típico caso de uma música que a melodia ultrapassa a letra. Exatamente. As pessoas, às vezes, elas entendem o que tá sendo… Você entende o que tá sendo cantado, mas você simplesmente não absorve. Você se deixa guiar, você se deixa seduzir pela métrica do poema. E você fala assim, ah, beleza. E vai, sabe? Tipo, caldinho e bochecha falando sobre pedofilia. Mas você fala assim, ok, vou embarcar nessa. Que delícia. Mas é que eu acho que nesse caso tem um rolê meio de protesto, né? Cara, o quê? Sim, 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 sim. Mas então mesmo o protesto… Mas mesmo assim é pesada, né? É, a melodia é muito maior. Tipo, foda-se o que tá escrito ali. Porque a melodia é muito gostosa pra dançar em festival, assim. Tipo, não vou tá querendo saber que vão tá construindo um muro no México ou que o de Berlim foi uma bosta e acabou com a vida de muita gente. Sabe assim, tipo… Achei muito foda. É tipo, o nosso madrinho aqui, o Jefferson Cosenesca, acabou de falar, tipo, o Bideu Baldi com e por que não? A letra da música tá toda ali. É um cara mais velho tentando dar em cima… Tentando dar em cima, não. Tentando pegar a filha ou a enteada dele. A letra tá totalmente explícita. Só que o que as pessoas fixam é no… E por que não? Seu sangue não é igual ao meu… Eu já vi casais cantando isso, um diferente pro outro, como se fosse, tipo assim, uma declaração, sabe? Tipo, e por que não? Eu cantava isso quando era criança, eu cresci cantando isso também. É, é muito surreal a forma como a gente abstrai essas informações que estão ali, mas a melodia, o jeito de cantar é muito maior. Ah, tem Pais e Filhos do Legião Urbana. Começa já falando que ela pulou do quinto… Ela se jogou da Jana… É, tipo… Quinto andar… Gente… Gente, que horror, muito pesado. E todo mundo canta junto assim, tipo, sabe? Ela se jogou da Jana… É, sabe? Com o copo, assim… Vai se tratar, garoto. Como diria a Tata Werneck, Meus filhos vão ter nomes insanos… Lembra? Roxane, Roxane cantava… Ah, sim, perfeito. Meus filhos vão ter nomes insanos… Cara, mas agora falando, o TikTok mesmo, ele é repleto disso, de canções que têm uma letra, às vezes, muito pesada, ou uma putaria pesadíssima… E por conta da questão da língua, as pessoas simplesmente ignoram, focam só na melodia e fazem coreografia em cima disso. Então, eu acho que é um fenômeno bem recente que explica um pouco disso também. Sim. Trazendo agora pra um hit mais recente… O hit é o hit. O hit é o hit. Que é Take Me to Church, do Rosier. Que as pessoas entendem muito como se fosse uma mensagem cristã. Tipo assim, vamos galerinha, vamos todo mundo pra igreja, vamos orar. E aí, porque a música tem essa coisa mais de… Tem a voz e… É, um coro, assim, tem uma atmosfera, né? Tem uma construção, que tem essas coisas que vêm um pouco do universo da música gospel. E ele não era ninguém antes desta música. E aí, quando você vai ler a letra, ela é uma letra complexa, intrincada. Você gosta ou engole, Renan? Cleber, respeita a Isadora. Gente, que baixaria, viu? Eu tô trazendo uma coisa cristã aqui. Exato, aí ele já faz tudo isso. Vamos ser gospel. Ai, já terminou, deixa eu voltar. Vamos lá, vamos lá. E aí, a mensagem… Nick nem liga mais. A letra é super complexa, porque ela não é tão óbvia. E aí, a pessoa pode tipo… Ai, que difícil, que palavra difícil é essa que ele tá usando? Alegoria, figura de linguagem, o que que é isso, gente? E aí, no final das contas, ele tá basicamente falando assim… Ai, você tá me levando pra igreja. E lá, eles ficam dizendo que eu sou doente, que eu não devia estar aqui, que eu não tenho salvação, porque eu sou boiolinha. E aí, a música é basicamente uma mensagem falando que as igrejas… Anti-igreja. É, que a igreja traz uma mensagem deturpada e que as igrejas promovem discurso de ódio. É isso que ele está dizendo. E as pessoas fazem uma leitura completamente oposta, né? Porque a música também, acho que é um caso meio que… Ele era um artista novo, e a música estourou e foi muito além do que ele esperava, eu acho. E aí, isso é bem interessante. Tem outras músicas dele, que as pessoas também interpretam de formas meio estranhas. Porque eu acho que é isso. Ele também não estava preparado pra essas coisas fazerem tanto sucesso assim. E as letras dele são bem trincadas, assim, bem completas. Lacrastes. Deixa eu ver aqui. E agora eu vou com uma muito recente, e eu coloquei na minha lista, porque eu vi no próprio TikTok uma declaração de amor utilizando essa música. Meu Deus, lá vai. Que é Emicida com Novinha. E as pessoas acham que é uma declaração de amor de um cara pra uma menina, pra uma menina novinha. E a letra é toda trabalhada de forma a você entender que é isso. Só que daí você pensa, calma, é o Emicida no Amarelo, que é um disco mega contestador mesmo, mega político. Tem alguma coisa de errado. Essa música não tá casando com o material que tá ali. E quando você passa a prestar atenção, de fato, na letra, ela é uma declaração de amor de um cara pra uma pistola, nove milímetros. Então, uma novinha. E aí toda a letra tem esse jogo de palavras que funciona como uma declaração de amor. E é como, de fato, a maioria das pessoas entendem, absorvem, e compartilham como se fosse uma canção de amor. Mas ela tem esse subtexto bem pesado. Então, eu peguei um trecho aqui, que é assim. Número bom, tamanho perfeito pra mim. Que as outras eram pesadas. B.O., flagrante. Ela não. Bem cuidada. Ela era brilhante. Uma na agulha não perde a linha. Prendada, ligeira, tipo a chiazinha lavadeira. Explosiva de cuspir fogo. Quem viu não queria ver duas vezes. Fui com ela de novo. Meu bem. Então, assim, tá totalmente explícito a mensagem que ele quer passar. Só que disfarçada de uma canção de amor totalmente ingênua, apaixonante. Eu entendo meio como um próprio olhar sobre essa fetichização da violência. Sim, da violência, sim. Na sociedade, sabe? Isso fica meio claro, assim. E aí as pessoas se perdem nesse mesmo espaço de que elas não entendem esse olhar sobre a violência, né? Sim. Olha, me lidou toda. Nossa, professora. Hoje eu tô assim, reflexora. Professora da USP aqui, Renan Guerra. Ela que é doutorada. Ela não teve feriado, então eu não vou dar folga pro lacre. Feriária do lacre. Ai, te amo, cara. Bom, minha próxima é Reia, do Outcast. Todo mundo acha que também é a Super Bora Festa. Acho que é mais uma desses casos que a melodia fala muito mais alto, que é a letra. Não, não só a melodia, como o clipe. O clipe dá uma… Sim, a Icônia. Meu Deus, tá acontecendo uma festa. Mas tá tendo um velório, né? Não lembro, lembro só das pessoas de verde cantando. É, mas eu acho que tá tendo um… Não lembro disso, não. Não é, é um programa de TV. É um programa de TV, tem vários deles. Então, gente, mas tem um caixão atrás. Gente, tem um caixão atrás. Gente, pausa na gravação, todos vão assistir o clipe, a gente já volta. Você encasarou pausa, assiste o clipe. Ó, o Gustavo Aires tá falando que tem um caixão. Tem sim, acabei de olhar aqui. É, pô, eu assisti esse clipe 70 mil vezes. Amiga, eu assisti 70 mil vezes e eu demorei 10 anos pra ver que todas as pessoas eram um só. Era o André. Era todo o André. Eu demorei muito tempo. Eu só fui ver isso quando a gente tava na vida adulta. Ai, muito bom. Então, esse provavelmente é o caixão do amor morimbundo que ele tá carregando na letra da música. Exato, que é o The Love Below. É verdade, tem um caixão no meio do palco. Ele tá enterrando o amor. Fala de um relacionamento que tá todo desgastado e todo desgarçado e, tipo… Que meio que já não tem solução e, tipo… É ele tentando terminar, mas não querendo. Ele tá meio que em negação por isso e tal. E aí, se eu não me engano, chega uma parte da letra que ele fala, tipo… Ah, já que vocês não estão prestando mesmo atenção no que eu tô falando, só dança aí pelo refrão. Dance como uma foto polaroide. É isso. Shake, shake, shake. Balance, balance como uma foto polaroide. Balance, balance como uma foto polaroide. Eu amo. Eu amei a tradução do Cleber, meio… É, video show. É, super. Letras aí, o casal e o… Balance, balance como uma foto polaroide. Balance, balance, balance como uma foto polaroide. Aí o video show tentava, tentava ensinar o público, entendeu? Fazendo a… Aquelas traduções simultâneas românticas. Deu super certo, né? É tudo. E aí, tem uma frase também que eu adoro, que falam, tipo… Ah, se… Falam que nada é pra sempre, então porque o amor é uma exceção. Super bonito. Olha, olha… De um lado, uma professora da USP. E do outro, um filósofo, Nick Silva. Ele, poeta dos sentimentos. Poeteiro mesmo. Vai, Isa. Vamos lá. Gente, essa é uma que eu amei descobrir, porque é a minha música favorita. Do Maroon 5, que eu ouvia muito. No Somos About Jane. Não! É Harder to Breathe. Lembra aquela? Is there really another? It's getting harder and harder to breathe. É a música que eu mais gosto. Eu ouvia esse CD até furar, assim. Tipo, realmente ouvi muito. Bom, bom demais. Esse álbum é hit atrás de hit, cara. É tudo mesmo disco? É tudo mesmo disco. O Songs About Jane é perfeito, de verdade. Eu gosto até hoje desse álbum. É aquele que é capa, uma menina, um fundo meio… Uma pintura, é. Sei. Vamos lá. Eu achava que era, né, tipo, um relacionamento desgastado ali. Estava sufocado, sufocando os amantes. Mas daí eu vi que, na real, é porque eles estavam desesperados. Porque a gravadora prensou eles, tipo, pra fazer mais uma composição. Pra poder, tipo, já meio que terminar o álbum e lançar, né? E aí essa música, tipo, eles já tinham 11 horas no estúdio. Não aguentavam mais. E aí, tipo, a pressão lá dos caras da gravadora. Daí o Adam Levine, ele pegou e, tipo… Mandou a braba. Mandou um plau ali. Tipo, ele tava com muita raiva, cansado. E aí escreveu a música. Tava chateado. Mas aí deu certo. Ele falou que ele achou que foi bom a gravadora ter feito essa pressão. Porque rolou essa música e ele gosta muito dessa música. E eu gosto bastante também. Tá, mas você não explicou qual que é o significado. Então, ela nasce de um outro bagulho. Que é, tipo, a relação deles com o trabalho… A relação dele com a gravadora. Com a gravadora, exato, exato. E parece muito que ele tá jogando ali como se fosse uma mulher que eles estão já num relacionamento desgastado e tóxico, alguma coisa assim. Mas, na real, é eles querendo terminar o álbum. É, eles querendo terminar o álbum. Chique, chique. A minha próxima escolha é um clássico também das baladas, que é Chandelier da Cia. Porque todo mundo lia como… Ai, que menina louquinha. Ai, como a Cia é louquinha. Eu nunca entendi essa música, só fazer as coreografias da bonequinha lá. Então, é engraçado, porque a Cia, quando ela estourou com esse disco, ela já tinha milhões de anos de carreira. E todo mundo já sabia que ela era… Quem ouvia a Cia antes, sabia que ela era maluca. Foi o primeiro disco que ela fez, depois que a Beyoncé soltou do cativeiro, não foi? Foi um dos primeiros ali. Eu acho que foi nessa fase que ela entrou. É, em 2015, né? De esconder a cara e tudo mais. É 2014 esse. E é aquela história nos Estados Unidos, né? E dela ficar grande. E eu acho que isso perde um pouco o controle. Porque, tipo, gente, todas as músicas da Cia sempre foram sobre saúde mental, sobre usar drogas, sobre alguém morrendo de overdose de cocaína. Sempre foi sobre isso. Ah, é? Eu nunca prestei tanta atenção, assim, na Cia. The Girl Who Lost to Cocaine. Tudo era sempre assim. É que eu nem sei das músicas dela. Eu acho que talvez seja a única. E aí, a Chandelier parece basicamente, tipo… Ai, olha que divertida. Ela é muito louquinha. Ela bebe um monte e ela dança no… Ai, esqueci a tradução. Balada? No Chandelier. Ah, no lustre? No lustre. Ela se pendura no lustre. Ai, gente, desculpa. É que ela é alfabetizada em inglês? Ela é a Sasha? Eu perdi. É que não tem lustre na minha casa. Eu sempre falava, gente, que lustre é esse gigantesco, né? Pra se pendurar no lustre. Na lâmpada. O lustre é esse. Aí, quando você presta atenção na música, ele é basicamente sobre a luta dela contra o alcoolismo e o uso de drogas. Porque ela tava realmente nessa fase tentando mudar. Porque ela tinha ganhado muito dinheiro. Ela entrou nesse universo de, tipo, hipercelebridades. Ela tinha entrado de cabeça nesse mundo de, tipo… Uou, tenho muito dinheiro agora. Posso usar todas as drogas que eu quiser. E ela tava muito ruim. Eu em 2016, era bem assim. E aí, a música é basicamente sobre, tipo, assim… Ah, ela tá bebendo um monte de noite. E aí, ela tá se segurando. Mas vai vir… De manhã ela vai acordar e vai vir a ressaca. E vai vir toda aquela… Como é que a gente diz o… Rebordosa? Tipo a rebordosa. E vai vir… E daí, quando você usa… Ressaca moral também. É, quando você usa coisas muito pesadas e a sua cabeça já é muito louca. Vai vir um negocinho meio pesado. Que é tipo assim… Gente, eu sou horrível, eu sou um lixo. Vem a vergonha. E é isso que ela tá falando. Que ela fala… O sol nasceu, estou destruída. Tem que sair, tem que fugir disso. E aí, vem a vergonha. E aí, ela fala… Eu vou me pendurar no lustre. Que é basicamente, eu vou me matar no lustre. É isso. Quando ela vai balançar no lustre, é suicídio. Eu pensava que ela, tipo assim, ela se divertindo. Tipo assim, ai, cheirei todas, virei a caipirinha no cu. E tô me balançando no lustre aqui, tipo louca. É basicamente, ela cheirou todas, bebeu toda a caipirinha. O sol nasceu e o dealer falou, não vou mais entregar. E aí, ela falou… Gente, você agora bateu aqui, pesou… Gente, que pesado. Quem viveu sabe, gente. É bem pesado, porque ela tava numa fase… E todas as músicas desse disco e do disco seguinte são muito sobre isso. Porque, tipo, nos anteriores, antes dela estourar nos Estados Unidos, ela tinha uma coisa que era, tipo, meio… Ah, isso é irônico, era meio que uma piada. Tinha uma coisa de um humor meio autodepreciativo. E aqui, não. Porque ela realmente tava na fase de, tipo, tratamento. Então, aqui ela tá, tipo… Gente, aqui ferrou mesmo, não tava dando. Tô um pouquinho triste. Eu tô da segunda-feira de manhã. Só que ela tem essa… Ela sempre teve essa coisa, tipo, da música pop. E aí, eu acho que isso confunde, né? Por ser popzão. Mas é isso. Pesado. Pesado. Clima pesou entre os brothers. Também vou por uma pesada aqui. Mas essa é outra que as pessoas não entendem a letra. Elas cantam como se fosse, de alguma forma, uma celebração. Porque ela é uma música que foi abraçada pelas pessoas nas baladas. Que é The Killers com Mr. Brightside. Amo. As pessoas não prestam atenção na letra. Elas só gritam no meio ali… I'm Mr. Brightside. E levanta os bracinhos, cerveja. Então, até tem aquele vídeo recente do menino pesquisando no Shazam. Pra ver que música era essa. Eu achei que maravilhoso. É muito bom. Como em 2021 as pessoas ainda não conhecem. Muito bom. E as pessoas interpretam, tipo, Mr. Brightside. O senhor lado bom. O senhor tempo bom. O senhor positivo. Só que a letra é totalmente o oposto disso. E ela é totalmente explícita. Ela fala… Nessa época, o Brandon Florett tinha levado um chifraço da namorada dele. E a música é sobre isso, sobre ele se manter positivo, só que de um sentido totalmente irônico e sem esperança nenhuma, assim. Tipo, ele tava todo mundo te consumido pela dor daquilo que ele tava sentindo. E, ah, eu sou o senhor otimista. Eu tenho que me manter em pé. Eu tenho que seguir em frente. Só que as pessoas não cantam sobre isso. As pessoas acham que é, tipo, uma celebração, uma conquista, um lado bom da vida. E não é. É totalmente o oposto disso. Mas você não acha que, pelo menos fora do Brasil, essa música entra naquela coisa meio do que a gente tem do sertanejo, tipo, de sofrer, assim, sabe? Eu sinto que é meio isso. Aqui no Brasil, beleza, o pessoal pode estar achando que é o Bora Festa Mr. Brightside. Mas lá fora, eu acho que tem esse peso… Eu concordaria com você se essa música não tivesse em várias listas que eu pesquisei de músicas que as pessoas interpretam errado. Então, tipo, mesmo lá fora, as pessoas também… Ah, tá. Meio que o Good Songs, assim. É, as pessoas acham que é, tipo, uma coisa lá do bom da vida. Vê a vida de um jeito positivo e ignoram totalmente essa carga melancólica que tinha no pensamento original quando o Brando Flores compôs ela. Achei que era mais essa coisa do sofrer junto com o copo, assim. Sim. O nosso madrinho, Jefferson Cosenes, que ele falou, esse programa vai acabar com metade das festas índies. Essa festa está virando um velório. Bom, eu vou e não vou acabar com uma indie dessa vez. Eu vou com uma clássicaça, I Always Love You, que na verdade é do Dolly Parton, mas ficou bastante famosa com Whitney Houston lá no filme… Sim. Qual que era o filme mesmo? Guarda Costa. Guarda Costa. Guarda Costa. Agora é eterno, te amo pra sempre. E, tipo, toca também nesses carros de telemensagem e tal. Te amo pra sempre, te amo demais. E aí, na verdade, ela é basicamente uma carta de demissão, porque… Verdade. É, é tudo. A Dolly Parton trabalhava, tipo, sete anos com um cara que era dupla dela, que chamava Porter Wagner. E aí, em algum momento ela falou, tipo, não quero mais, quero fazer uma carreira sola aqui. Ele era empresário, eu acho. Ele era empresário, amigo… Empresário dela, amigo, produtor… É que eles tinham um programa juntos, então, tipo… Ah, tá. Eles tiveram esse programa durante muito tempo e aí, em algum momento ela falou, tipo, chega. Mas eles continuaram amigos e tal, tipo, super rolou. Total. O primeiro disco solo dela foi ele que produziu. Então, a mensagem foi recebida e foi… Ele curtiu, né? Tipo, mas basicamente a melhor carta de demissão que você podia pedir na vida. Sim. Posso estar muito enganado, mas essa música foi oferecida ao Elvis Presley. Porque naquela época tinha uma coisa que é muito comum, de você oferecer a música pra uma pessoa que era muito maior do que você. Ele co-assinava essa música e lançava como se fosse dos dois. E a proposta é que ela fosse… Ela não quis… Porque queria que você saísse com o nome dela. Ela falou que essa canção é muito grande. É a primeira canção que ela, de fato, fez por ela mesma. E ela falou, não, eu vou ignorar o Elvis Presley. Foda-se ele, eu vou lançar essa música. E ela se transformou em fenômeno. Rainha! E é uma musicaça, puta que pariu. Musicaça, putz. Tanto na versão dela, quanto nas milhares de outras versões. Mas é curioso que tem uma entrevista que a Dolly fala que a primeira vez que ela tava no carro e ela tava ouvindo a rádio, tocou a versão da Whitney Houston. Ela disse que ela teve que estacionar, tipo, no… Como é que a gente fala? No meio fio. Tá difícil hoje, hein, Renan? Não sabe mais o português. Eu não sei de carro. A estrada, gente, no acostamento. No meio fio, no acostamento. Ela para no acostamento e ela fica, tipo, ouvindo. E ela entendeu que a Whitney transformou a música dela em outra coisa, sabe? Sim. Ela disse… Ali eu senti que a minha música tinha ido muito além do que eu tinha criado. Era outra música. É mesmo. Era, tipo assim, pra outro lugar. Eu acho que isso também justifica um pouco as pessoas entenderem a música do jeito que elas querem, né? Porque o filme cria outras camadas pra música. A interpretação mesmo, né? Tipo, de pessoas. Isso é muito legal a gente trazer isso. Porque tem também essa coisa da intenção. Acho que da Whitney Houston é totalmente a intenção que… Realmente que a gente acha, né? Ouvindo, muito legal. E é só confirmar, exatamente essa é a música que o Elvis ia co-assinar. E ela bateu o pé, disse não. E ela conseguiu mais de 10 milhões só de royalties. 10 milhões de dólares só de royalties com essa música. E doou pra fazer a vacina da Covid. Fodida! A maior. E ainda a regainha fez a versão de… Vaccine, vaccine, vaccine. A maior, cara, é a maior. Ela não dá, ela não dá. E ela ainda faz as notas musicais na unha, que ela decidiu o tom na unha. Essa mulher é a maior, gente. Ela é a maior, perfeita. Se fuder. Gente, vocês sabem que eu sou fusoca de Phil Collins, né? Um dos melhores shows que eu já vi na minha vida. Não tava preparada pra aquilo e foi tudo. E aí, achei aqui que In The Air Tonight… Something in the air tonight… Grande sismo… Fudido! Militou no primeiro single dele na carreira solo. Enfim, essa música, quando você ouve, você acha ali… Que é, sei lá, tipo, uma história muito louca, né? De, sei lá, talvez meio que uma testemunha ali de ver um afogamento. Ou alguma coisa nesse sentido. Sei lá, você leva pra algumas outras interpretações. Você não leva pro que ele veio a dizer que é essa música. Ele disse que essa música ele escreveu quando ele tava se separando da primeira… Tava no processo de divórcio com a primeira esposa dele, né? E ela fala de raiva, dessa coisa, tipo, desse lado amargo, né? Da separação. Mas ele falou que é muito engraçado, porque isso, quando ele falou, tipo, Foi na BBC há muitos anos atrás. Essa música é de 81. Mas ele falou que, principalmente quando essa música começou a estourar nos Estados Unidos, Ele falou que as pessoas chegavam e falavam, Nossa, você realmente, tipo, viveu alguma coisa nesse sentido, assim? De testemunhar um afogamento, alguma coisa assim? Ele falou, tipo, não, galera, não é sobre isso, não. Vocês estão errados. Essa música é realmente, tipo, uma outra interpretação. E é sobre o meu divórcio com a minha primeira esposa. E eu fiquei meio em choque, assim. Nunca traria pra esse lado disso, assim, de um final de um casamento. Vou contar pra vocês que eu nunca fui na aula do Phil Collins. Amigo! Por causa de psicopata americano. Eu sempre vejo aquela cena. E aí eu fico dando risada. Eu nunca consegui ouvir um disco e levar a sério, porque eu fico lembrando do filme. É verdade. Amigo, assim, Against All Odds é, tipo, hino, né? É hino, assim. Eu acho que se você ouvir o Face Value, que é o álbum solo dele, ou, tipo, o primeiro álbum solo dele, talvez você goste. Tipo, é bonito, assim. Tem coisas bonitas. E tem The Art Nights. Eu acho que toda a discografia dele nos anos 80, ali, eu acho que ele tem uns três discos que são bem bons. É que as coisas novas meio que orcutizou, né? É tipo uns rock de papai, assim. Eu acho meio... Cara, sei lá. Another Day in Paradise é uma das músicas mais bonitas da história, assim. Eu sou muito fã zóquica. Depois que eu vi o show e ele sentado, ele tinha, tipo, caído. Tava super debilitado. E foi um dos filmes mais bonitos que eu já vi na vida. Eu fiquei, tipo, mexida. Ai, Phil Collins entrega. Vai lá, amigo. Ai, Phil Collins. Ai, vai lá. Ouve aí um albinho, vai. É bom. Gente, quem não assistiu, a Psicopata Americana assista. É tudo! Só pra encerrar, American Psycho, aliás, é uma das coisas que foram mal interpretadas. Porque o filme foi super mal recebido quando foi lançado. Foi acusado de ser misóginos, caralho, a quadro. E é dirigido por uma mulher. É, e ela sofreu meio que o ostracismo. Ela não conseguiu produzir mais nada, porque a indústria disse Ai, não, essa puta aqui é safada. E aí, até demorou, tipo, agora faz uns 10 anos que o filme começou a ser relido. A hype. E aí, aqueles que eram, tipo, bem vistos lá na época, tipo, Beleza Americana, essas outras coisas, começou a cair no ostracismo. E o dela voltou, porque o dela é basicamente uma mensagem irônica sobre esses homens brancos que decidem o mundo. Sim. Tá acontecendo a mesma coisa com Garota Infernal, da Diabo Cloddy, que também foi um filme dirigido por mulheres, roteirizado por mulheres, que tinha uma temática feminista e que na época foi ignorada. Agora ele tá voltando a ser cult. Feliz por esse filmão. Vamos falar, então, de mulheres agora, o Jack não é muito legal. Que é a Billie Jean, do Michael Jackson. Porque a história… Esse é um clássico, o clipe definiu… O clipe definiu mais ou menos toda a imagem que a gente tem do Michael Jackson, das dancinhas, das coisas que ele faz. E aí, você vê a história, tipo assim, ai, a Billie Jean tá aqui, ela quer que eu assuma o filho dela. Você vê só uma group, uma gaticinha aqui e tem uma transadinha. Parece ser isso. E aí, o Michael Jackson tinha dito em algumas entrevistas que a Billie Jean era meio que um resumo de todas essas groups que ele e os irmãos encontraram na época do Jackson 5 e tudo mais. E aí, um dos biógrafos do Michael Jackson, o J. Randy Taraborrelli… Não sei como fala esse nome italiano, sei lá. Taraborrelli. Você faz assim, com a mãozinha. Taraborrelli. Taliano. É Lady Gaga. E aí, ele explicou numa das biografias do Michael Jackson, que a Billie Jean é inspirada especialmente por uma história que foi meio traumática pro Michael, porque ele recebeu uma carta de uma fã que disse, ai, eu tive gêmeos e você é o pai de um deles. Mas só o nome dos dois. Só de uma, ela falou. E aí, ele ignorou, pensou, ai, você é uma louca. Só que ela continua mandando muitas cartas. E ele tava começando a ficar um pouco assustado, porque chegavam muitas cartas. Aí um dia chegou, disse, pô, um pacotezinho, assim. Aí tinha uma foto dela, uma arma e uma carta que ela dizia que ele devia usar essa arma pra se matar no dia X, na hora X. Porque ela também ia fazer a mesma coisa, porque ela já tinha matado o filho deles. E que aí, se eles não pudessem… Se ele não quisesse assumir esse filho aqui, no mundo dos vivos, que eles iam ficar juntos no mundo dos mortos. E era isso que ia acontecer. Aí ele ficou muito traumatizado. Que a gente sabe como ele era maluquinho, meio sensível. E aí, ele ficou, tipo, maluco com essa história. Um tempo depois, um ano, dois depois, eles acabaram descobrindo que essa mulher, tipo, tava internada numa clínica psiquiátrica. E é verdade, eu já ouvi essa história. Que ela mandava a tal da casa, as cartas. Mas era isso, ele ficou muito traumatizado por isso. E daí, ele meio que expurgou isso, resumindo nessa personagem da Billie Jean. Junto com outras personagens que também passaram por essas histórias dos irmãos deles e tal. Mas essa seria, tipo, a personagem central. Que é basicamente essas grupos meio malucas que infernizavam eles. Caramba, hein? Que doideira. Que delícia! A energia desse programa hoje, ela não conta em diante. Ela tá lá em cima. Gente, vamos fazer um programa bem engraçado. Os nossos madrinhos merecem. E nesse clima gostoso de morte, gente, eu vou pra James Blunt. Porque recentemente ele virou um novo fenômeno aqui do Brasil de novo. Meu Deus. Por conta da versão pra semi-mistake. Que é o Late Coração, Coração Cachorro, né? Da Dupa Sertanete. Late Coração Cachorro, Late Cora... Inclusive, não sei se vocês viram, mas ele de fato entrou na justiça. Ele vai pedir parte dos direitos da música a partir de agora. E os retroativos também. Então... Olha ele, tá aí baixa. Ele fez aquele... Ele lançou disco recentemente, gente. Então, mas ele postou o vídeo, ele postou o vídeo... Ele fez o vídeo, postou brincando, entre aspas, mas de fato ele acionou... Não, mas na legenda estava escrito. Agora os meus advogados estão indo atrás de você. Sim. Pode ter sido mal interpretado também, mas estava titular. Porém, eu não quero falar sobre a música desse disco, que é do All The Lost Souls, de 2007. Mas do Back To Badland, de 2005. Que foi o disco que catapultou o menino James Blunt. Principalmente por conta de uma música que é You Are Beautiful. Também foi trilha sonora de novela. Eu lembro que ela tocava na MTV todo dia, no Multishow, todo dia. Ah, eu amo. Foda-se. E assim, ouvindo, as pessoas falam... You are beautiful. You are beautiful. It's true. Então assim, putz, é uma puta declaração de amor bonita. Só que a letra não é nada a ver sobre isso. A letra é de um cara totalmente obcecado por uma mulher. Que ele sabe que está com outra. Que nunca vai ser dele. E a única solução que esse cara tem é de cometer o suicídio. Então está muito explícito isso na letra. Tem até uma parte que ele fala assim, olha... Ela sorriu para mim no metrô. Ela estava com outro homem. Mas não perderei o sono com isso. Porque eu tenho um plano. E o plano, obviamente, era a morte. E para quem ignorou isso, achou que era uma simples canção de amor... No clipe da música, é exatamente sobre isso. Ele vai tirando partes das roupas. Ele vai tirando os calçados. Ele tira relógio. Ele vai colocando as coisas um do lado do outro. E no fim das contas, ele se joga nesse precipício. E aí no Brasil, teve aquele vídeo maravilhoso. Não sei se vocês lembram. Meu Deus do céu. Do menininho cantando... You are beautiful. Is true. Ele se joga num rio no final, assim. Eu acho que foi um dos primeiros... Tem que colocar o link no episódio para poder assistir. Vou colocar o link. Foi um dos primeiros virais do YouTube Brasil. É muito maravilhoso, porque o menino replica passo a passo cada uma das cenas. Cantando em um... Em Bromation, assim, maravilhoso. Mas essa aí eu acho que foi usada para casal romântico em novela. Foi, muito. Essa foi usada em tudo. You are beautiful, acho que tocava em belíssima. Eu acho que era belíssima. Era belíssima. Era belíssima. Lembrei, lembrei, lembrei. Bom, minha próxima e última... É a Feel Good Inc, do Gorillaz. Que eu acho que também todo mundo é... É mais nesse rolê-bora-festa, né? Tipo, de... Uhul, super divertido. Vamos aqui. Mas, na verdade, é uma crítica, tipo... A essa indústria... Social foda. É, essa indústria do bem-estar a qualquer custo, assim, né? Tipo... Você quer, Lard? Essa felicidade instantânea e tudo mais. Acho que a letra, na verdade, é bem... Bem, tipo, pontual e... Dedo na ferida, assim. Mas acho que ninguém entende ela desse jeito, porque ninguém fala inglês no Brasil. Então, meio que... Que, tipo, cai, né? Tipo, todo mundo curte ela de um jeito errado, né? Mas, enfim, é isso. Toco sempre nas festinhas. É, boa demais. Ignoro completamente a letra. É que também, quando a gente tá começando a... Sei lá, tipo, às vezes você pega umas letras assim... Ai, tô começando a tentar entender inglês. Aí você vai pegar umas letras, você vai... Ai, vou traduzir essa aqui. Só que aí você perde metade das metáforas. Você fica assim... Gente, que merda que ele tá falando aqui? Ainda mais na hora dos rap, né? Tipo, porra aí... É, tem coisa de rap que é totalmente intraduzível. Não tem como. Quem vai aí? Nunca tinha parado pra ler a letra de Macarena. Ai, essa é ótima a história. Gente, eu não... É real, assim. Eu tava fazendo uma pesquisa dessas músicas. Bom, agora ela vai acabar com as festas de casamento e de formatura. Agora eu vou acabar com festas... Não. Não, essa não é muito. É só que é uma música... As festas do 50 Mais. É, é que é uma música bem safada, né? Porque... 50 Mais safada. Não é? É verdade. É verdade. É... Ah, cara, todo mundo dançando ali o refrão. Todo mundo rebolando. Da vovó até a criancinha. E aí, cara, que na real é a história, né? O namorado da Mina Macarena, ele sai da cidade e ela atrai ele com os amigos bonitos dele, cara. E aí eu fiquei... Mariana tem um nome que se chama... Que se chama Vitorino. E aí eu fiquei... Cara, fiquei mal, entendeu? Porque tem uma parte que é mais ou menos tipo... Agora sério, o que eu deveria fazer? Ele tava fora da cidade e os dois amigos eram tão bons. Daí vai, né? Dê alegria ao seu corpo, Macarena. Pois seu corpo é pra trazer felicidade e coisa boa. Pô, é um instrumento da felicidade. Cara, deu um mal na minha cabeça. Eu certeza que a Lisa poderia gravar essa. Poderia. Ela transando com o amigo do namorado em cima da máquina de lavar. Ela poderia. Será que na verdade essa música... Essas vozes que ela tá ouvindo de Dê Alegria, não sei o que lá... Será que não é sobre uma possessão? E ela tá ouvindo vozes na cabeça dela? Cara, talvez Isabela Adjani no filme Possession. Ai, eu amo esse filme. Eu amo essa cena. Esse filme é perfeito. O demônio safado. Eu não sei. Eu só sei que eu fiquei tipo mal lendo. Falei, nunca parei pra ler a letra de Macarena. Achei perfeita. Gostei. Safadeza. Bom demais. Mas você ficou mal assim? Você não vai dormir à noite? Como é que é? Ela vai na católica, ela revelou no início do programa. Exato. Sou católica. Não, o que eu achei... Não pode homenagem. O que eu achei muito louco é eu nunca nem ter parado pra prestar atenção no que a letra falava, entendeu? Mas eu acho que aí vale na coisa do... Cai no Despacito também. Que o Despacito também é uma música sobre sexo. É você transar devagarinho. E as pessoas meio que ignoram. Tipo... Não, Despacito eu acho que saquei a safadeza. Cara, é isso, assim. Eu fiquei meio chocada que eu nunca tinha parado realmente pra prestar atenção no que eles estavam falando. E eu danço essa música desde o quê? Dos seis anos de idade? Sei lá. Mas é isso, cara. Bonito demais. É que aqui é o caso em que a coreografia é maior do que a letra. Exato. E a Macarena é uma mulher empoderada. Mas a coreografia também é meio sexy, né? Super. Você emprega teu corpo e daí ela vai descendo, assim. E o remix é mais safado ainda, né? Tudo. Bom demais. Lacrastes. Fecha aí, Renan. Qual que é a sua última? A minha última é Waterfalls, do Chelsea. Chega, bom. O Chelsea, todas as músicas delas, na verdade, são sempre com discussões muito sérias. Porque apesar de elas serem... A gente hoje em dia vê elas muito como música pop. Elas estavam muito conectadas ao universo do hip hop. E elas sempre traziam muito essa coisa de... Ai, discussões sociais. Umas coisas muito sérias nas músicas. E sei lá, a gente não pensa nisso quando a gente tá escutando Waterfalls. Você fica... Don't go chasing Waterfalls. Você não fica pensando na mensagem. Não. Mas tem uma mensagem ali, elas estão discutindo. Porque tem, na verdade, o clipe tem... A música tem duas historinhas. Que no clipe vão ser bem apresentadas, vão ficar mais claras. Que a primeira é esse cara que meio que deixa de lado a família. E sai pra fazer negócios escusos. E que aí pode ser lido como tráfico de drogas. E ele vai morrer por causa disso. Vai deixar a mãe. E o segundo personagem da historinha é um que... Ele, teoricamente, é meio viciado em sexo. E ele utiliza o sexo como uma fuga. E aí ele vai morrer de AIDS no final da música. Tanto que é o verso que ela fala. Um dia ele se olha no espelho. Mas não reconhece o próprio rosto. O clipe tava uma bosta. Você colocou lá embaixo. Duas histórias. Uma pior do que a outra. Mas a gente tá vendo que o quê? Que a história do pop é muito mais triste do que feliz. E é isso. Por isso, gente. É muito importante fazer o curso de inglês. Viu? Não, mas essa elas também... A mensagem tá tudo muito complexa. O clipe tenta explicar. Mas tipo, elas dizem... Sua saúde está enfraquecendo. Ele não sabe porquê. Três letras o levaram para seu derradeiro local de descanso. É uma coisa meio assim, meio... Pesadíssima. De você entender, se você não prestar muita atenção. E na prática, o Waterfalls, a Cachoeiras, ele se limite. Assim, do tipo, você não pode seguir por um caminho que não tem... Talvez depois você não volte, tem a saída. Que você não tem a segurança. Por isso que elas ficam falando. Ah, você tem que seguir pelo... E o que você já conhece. Siga pelo caminho que você conhece. Mas elas tentaram explicar no clipe. Eu acho que elas deixam mais claro. Entre uma coreografia e outra, e calça, abaixa ali. É porque a coreografia é só basicamente assim. Não se joguem na cachoeira. Elas estão dando uma mensagem. Elas sempre dão uma mensagem. Elas sempre foram à frente do seu tempo. As mulheres, a eterna. Ou seja, no fim do programa, nossas dicas são... Faça curso de inglês e faça terapia, né? Faça terapia, isso é muito importante. É isso, bom demais. Não invente a gente fazer poesia, não. Primeiro a terapia, depois a poesia. É isso. Não segue a caminho da cia, não. Boa. E você que tá ouvindo, vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa. E conta pra gente qual é uma música que você acha que a gente deveria ter citado aqui. Eu acho que vale uma segunda edição, porque sobrou muita coisa ainda pra gente discutir. Mas conta pra gente qual música você sabe que as pessoas interpretam de um jeito totalmente errado, com um significado diferente. Fala se você descobriu alguma nessas que a gente citou. Vai lá no nosso Instagram, na edição deste programa. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Chegamos ao segundo bloco do programa. Não paro de ouvir. Renan, o que é esse bloco? Neste bloco a gente traz as novidades mais quentes da NET. Apresentando tudo que foi. Hot Boys, o site mais quente da NET. Era uma referência cifrada, Clever. Só pros entendidos você entrou esporte. Mas é que Renan, você que é o nosso garoto abençoado, a gente tem que explicar essas coisas. Não, mas aí quem pegou, pegou, entendeu? Era só pro nosso público especial. Que aqui tem um público que já pegou, entendeu? Quem ouviu, pegou, entendeu? Mas enfim, é isso. A gente traz os melhores lançamentos pra você. Uma seleção assim, saborosa. Bom demais. E o que você traz? Bom, eu amei o novo single que saiu da Cat Power, que ela tá preparando o disco de covers. Ela regravou Papa Power, do Dead Man's Bones. Que eu acho que o Cleber já falou dessa banda por aqui. Que é a banda do… Que o Ryan Gosling tinha. É uma banda bem legal. E essa versão dela ficou linda. Ela lançou um clipe que ficou muito bonitinho. A mulher está um luxo. Belíssima a minha Cat Power. Outro single que eu gostei bastante foi o Vôo e Mancidão, do Arthur Nogueira. É uma música que ele compôs junto com o Pratagi. Ficou bem bonita. Ele tá preparando um novo disco. Essa música é linda. E ele lançou um clipe que a gente ficou zoando, que ele conseguiu alugar São Paulo, porque o miocão está vazio. É um milagre, um jogo de câmera muito bom, que eles conseguiram apagar as 30 games que tinha atrás. Achei fantástico. E ouvi muito esse final de semana o segundo disco da Duda Braque, O Caco de Vidro. É a tua cara. Eu adoro a Duda. E eu tava com medo, porque eu gosto muito do primeiro disco, eu gosto muito do Yaraíra. E aí demorou muito tempo pra chegar o novo disco, e eu fiquei assim, o que rolou? E a gente tava ansiosa. Mas eu gostei muito, o disco tem várias participações especiais. Tem o Neymato Grosso, o Baiana System, o Lúcio Maia, tem outras pessoas. Ela… Eu acho que nesse ela ficou mais direta em suas mensagens políticas. E logo de cara eu fiquei assim, será que era isso? Mas daí eu entendi, ok. 2021 talvez precisamos ser mais direta. Às vezes não dá. A gente viu hoje que não dá pra ter tanta metáfora. Porque o povo não entende. A gente não entende. Aí ela precisa ser um pouco mais direta, eu acho que tá mais incisivo assim. Mas eu gostei muito, adorei. A faixa título Caco de Vidro 1010. E hoje eu estava ouvindo aí, apesar de novo o assunto, o novo da Amy Mann. O Queens of the Summer Hotel. Ele expande a temática que ela já trazia no Mental Illness de 2017. Que é Mental Illness, Saúde Mental. Esse disco novo dela é inspirado pelo livro Garota Interrompida, da Susana Kaysen. Que inspirou o filme com a Winona Ryder. Que é a história real da Susana. Que ela foi internada numa clínica psiquiátrica nos anos 60. Luta antimanicomial. A gente sabe como esses espaços mais pioravam a pessoa do que ajudavam. Veja um filme Bicho de Sete Cabeças, com o Rodrigo Santoro. É da mesma época do Garota Interrompida, quando se começa a falar disso de maneira mais pop. Mas os dois se conversam, é bem interessante. E aí, nesse Queens of the Summer Hotel, a Amy Mann meio que vai discorrer sobre essas coisas. Daquele jeito, 100% Amy Mann. E é interessante que ela vai fazer outras conexões, assim. Por exemplo, ela vai falar da Sylvia Plath, por exemplo. Que é a poeta que se suicidou. E que ela também esteve internada na mesma clínica que a Susana. Então, tem umas relações super interessantes. É bem legal de ver as histórias por trás. As coisas que a Amy preparou. Pois a Eterna Rainha sempre é a mulher. É isso. Boa, bom demais. Isa, e você? Vamos lá, minha moçada. Ouvi bastante o álbum duplo do Parcels. Lembra? Nossa, parece que faz um milhão de anos quando eu falei do álbum deles. Do primeiro álbum deles. Que é muito bom, inclusive. Que é muito bom, né? Lembra que eu falei na época, ó, não sei se é só um hype aqui. Mas achei muito bom, enfim. Álbum duplo chama Day and Night. Primeira parte, né, Day. A segunda parte, Night. São quase 20 músicas. Cara, é bem aquilo ali, né? Tipo, o que já apresentaram. Tipo, um Daft Punk. Aquela guitarrinha do Nile Rodgers. Mas expande, tem umas coisas bem legais, assim. Tem umas paradas meio... Como se eles estivessem revisitando os anos 70, mas... Eu ainda tô entendendo esse álbum, assim. Tem umas músicas mais viajadas, mas eu acho que é isso, assim. Tem uma poeira dos anos 70 que eu não consigo explicar muito, assim. É meio ouvindo o álbum faz sentido. Achei bem legal. Tem músicas belíssimas. A Coming Back continua sendo uma das que eu mais gosto. Que já era single e eu tinha falado aqui. Muito bom mesmo, assim. Famous é bem legal também, que agora saiu como single. Bom mesmo, assim. Tipo, realmente um bom álbum. Gostei bastante. E é gigante, né? É um álbum duplo e eu gostei. Então, veja lá. E outra coisa que eu não... Porque eu não gosto, amigo. Eu gosto de álbuns mais rápidos. Não sei se você sabe, né? Ah, é verdade. Você é do meu time também. Mas esse funcionou bem. Funcionou como dois albinhos. Então, funcionou bem. E aí, a segunda coisa é o álbum do Dijon. Que é um cantor de L.A. Começando aí a carreira e tal. Se chama Absolutely. Gostei bastante. Absolutely. Absolutely. Exato. Tem uma pegadinha ali, R&B, Soul, umas coisinhas mais live, assim. Tipo, uma coisinha mais orgânica. Achei bem legal, moçada. É isso. Tem meia hora esse, gente. É, rapidinho. Ai, muito louco. Pra mim, passou de 20 minutos. Já não vai. Ai, Pablo Vittar. Batidão. Ai, papai. É isso, gente. Eu acho. Não tô... Tô muito confusa. Tô de férias, tô confusa. Vamos lá. Jogando na cara das trabalhadoras. É, a gente tem que ter também, né? O nosso descanso. Discal Marx. Lever, e você? É sobre. Vamos lá. Eu vou fazer um apanhadão, porque a gente tem duas semanas que não dá as dicas. Aqui vou começar pelos... Ah, é verdade. Ah lá, sabia que... Pelos singles. Verdade. É... Música Nova do Bike, que é um grupo paulista que eu gosto bastante. Chama Além Ambiente. Eu acho que é uma das composições mais pesadas, assim, no uso de guitarra que eles já lançaram. Mas ainda assim, preserva muito da essência psicodélica deles. Bem gostosa. Charlie XX anunciou o disco novo Crash, copiando aí Justiça da Marçal, pra março do ano que vem. E pra esse anúncio, ela lançou New Shapes, parceria dela com a Caroline Polaschek e a Christine and the Queens. É a Santíssima Trindade, né? A Santíssima Trindade do pop. Ela já tinha colaborado com elas duas em outros momentos. É, funciona. Aquele popzinho com pegadinha nos 80, super, super delicinha. Uma que me surpreendeu bastante é a nova do Omar Apolo, Bad Life. Com a Caliuches. Parceria dele com a Caliuches. Amém. Muito, muito, muito boa. Amém. Lembrou muito Frank Ocean, principalmente no começo, nos usos das vozes. E a música é sobre... Sabe quando você quer que aquele seu ex, sua ex tome no cu, se foda, que nada dê certo na vida deles? Bem direta essa. É sobre isso, é exatamente sobre isso. E aí o Omar Apolo tinha lançado um trecho dessa música no Instagram. Eu amo essas coisas. Caliuches ouviu e falou, nossa, adorei. Ele falou assim, então cola aqui, gata, faz um feat. Ai, que delícia. Ela, como não é boba nem nada, já mandou o trechinho dela assim no zap e fechou essa parceria. Então, perfeita demais. Direto aqui de Taquera, ela mandou o zap. Discos. Algumas semanas eu falei que eu ainda não tinha... Que eu tinha gostado do disco da Lana Del Rey, mas eu não tinha comentado, não tinha me aprofundado. E eu tô profundamente encantado por esse disco, que é o Blue Bermskers. Jura? Esse aqui eu gostei também. É um dos melhores discos da carreira dela, assim. Ai, meu Deus, vou ouvir. Tô encantado também. Eu acho que ela se despede totalmente dessa identidade de cantora pop. E ela vira uma coisa mais poetisa, mais bardo. É um disco de piano rock, assim. Tem uma música com o Miles Canes, assim, que é excelente. A maior de todas. Jura? Com o Miles Canes? Que demais! E eu acho, assim, o disco meio que se divide em duas partes. As três primeiras músicas parece que é um filtro. É tipo assim, olha, o disco vai ser sobre isso. Não tem grandes momentos pop. Ai, que bobado. Não é uma coisa muito acessível. Mas se você passa essas três músicas, e aí chega no Interlúdio, que é uma recriação de uma música do Eni Morricone, você cai na melhor parte do álbum, assim. É um trabalho que tem crescido muito, muito pra mim. Quem produziu? Tem bastante gente nova. Não tem o Jack Antonoff, finalmente. Graças a Deus, por isso que é bom. Tem algumas coisas antigas, né? Por isso que é bom. Algumas dessas coisas estavam meio perdidas. Ela nunca tinha lançado. Não, mas se não tem o Jack Antonoff, já tá bom. Tem o Mike Dean, que ele é o produtor de várias músicas do Frank Ocean no Blonde. De outros artistas muito fodas. Sim, sim. Tá bem legal. E eu achei interessante que ela usa a voz de outras maneiras. Isso. Bem diferentes, assim. Bem diferente. Ela canta… A voz tá pra outro lado. Que duro. Não é aquela coisa rastadaça, assim. Boa. Então, de fato, uma boa surpresa pra mim. Eu gostei do Kim Trames Over The Country Club. Mas eu acho que esse aqui, assim, como o disco é um espetáculo. Ai, que delícia, gente. Eu pensei que o meu amigo Renan Guerra fosse recomendar o disco de Veridiana, Transfusão. Ah, é bem legal. Disco muito bonito, bem competente. Veridiana é multiartista de Porto Alegre. É uma pessoa trans. E traz um pouco dessas vivências como pessoa trans. E o disco, ele é bem homogêneo, assim. Ele tem essa pegada meio final dos anos 70, começo de anos 80. Sintetizadores, batidinha econômica. Então, acho que as pessoas que estão ouvindo o podcast vão se interessar bastante. E tem uns vídeos bem bonitos, uns clipes bem legais. Outra coisa muito boa e que me surpreendeu, The War on Drugs, com I Don't Live Here Anymore. Amigo! Eu fiquei assim, ai meu Deus, lá vem mais um disco The War on Drugs. Que delícia! Mais um disco que eles fazem a mesma coisa desde o primeiro álbum. Perfeito! E é maravilhoso sobre isso, assim. Maravilhoso! Eu acho que as letras do Adam Grundaciel nesse disco estão fantásticas. Elas são todas sobre dor, sobre separação, sobre tentar seguir o seu caminho sem saber como. Até a capa do disco, tipo, é ele meio andando sem rumo com uma xícara de café na mão, sabe? Fudido! Tipo, sair de casa, né? Sair de casa, não sei pra onde eu vou. E eu acho que o disco inteiro sobre isso. É bem gostoso. É tipo daddy rock para os jovens dos anos 10, assim. Então, bom demais. O oposto totalmente disso, Aries Drill, com Quivering in Time. Aries Drill é uma produtora norte-americana. Ela é namorada da Octo Octa. E ela fez alguns dos sets mais incríveis durante a pandemia no passado. O Boiler Room dela é incrível. E ela lançou esse disco que é um espetáculo. Ele pega, tipo, quase 40 anos de música eletrônica e sintetiza. Tem, inclusive, um trecho que ela meio que recria a Loaded do Primal Screen em uma das músicas. Então, é um descasso. Ele parece pronto pras pistas, assim. É maravilhoso. Temos que falar também de Mariá Portugal. A gente não falou? Com erosão. Não, não falou, amiga. A gente pulou. Fala na semana que a gente gravou. Amigo do céu! Rage on Head. Vamos junto, Nessa. Vamos juntos. O que você achou desse disco, amiga? Amigo, que tudo. Eu achei tudo, assim. Tipo, aqueles álbum que você ouve, você não sabe pra onde ele tá te levando. Tem um monte de coisa. Ele vai te surpreendendo. Você não sabe o que esperar, assim. Eu tava, tipo, precisando de um negócio assim. E veio muito a calhar. Eu acho que o legal desse disco, o primeiro álbum de estúdio dela em carreira solo, Mariá Portugal, que é do Quarta B, que a gente já falou aqui várias vezes. E eu acho que esse disco, ele é bem interessante você se atentar aos nomes, porque os nomes e as canções dizem muito sobre o que elas são. Então, a gente já falou do Cheio Vazio, que é uma canção que brinca com essa coisa do silêncio e da explosão, desses contrastos. Tem uma que é minha favorita, que é Petróleo. Petróleo. Ela passa por um processo de filtragem, literalmente, de você pegar a matéria bruta, extrair ela e ir filtrando até você ter uma canção pop que vira quase Milton Nascimento, assim, nos momentos finais. Muito bom. Eu acho que ele tem algumas repetições. Tem umas duas músicas ali que ela brinca muito com essa sobreposição de elementos e parece que fica meio repetitivo em alguns momentos, sabe? Eu sei que cada música tem um significado, mas eu senti um peso em relação a isso. Mas, independente disso, é um trabalho excelente, que ela começou em 2019 gravando só com instrumentos acústicos. Depois, ela foi pra Alemanha, onde ela fez essa finalização que é totalmente eletrônica. Mas o disco, pra mim, dessa semana, e que eu não pare de ouvir mesmo e que foi super gostoso, é o Eliminadorzinho com rock. Ai, maravilhoso! Muito bom! Muito bom! Cara, que disco legal! Um disco pra unir todas as streams. E sabe, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande com essa coisa da cena paulistana, tipo, raça. E até os primeiros discos da Terno Rei, porque eles tinham uma dificuldade muito grande do cantar. É um canto meio declamado, umas vozes muito ruins. E nesse disco, eles dobram a voz, eles cantam em coro. Então, é um disco que tem uma energia, uma fluidez. Eu consigo, a todo momento, me transportar pro meu quarto, quando eu tinha 16 anos, tomando Coca-Cola e comendo biscoito de povilho, sabe? Ele tem uma aura adolescente, só que, ao mesmo tempo, ele não é idiota, ele não é bobo. Sim, sim. Eu acho que ele passeia… É um disco que passeia por diversas localizações, assim, da cidade de São Paulo. Fala de Sesc, fala de bairros, de regiões específicas aqui. E cada música, meio que, monta um cenário na sua cabeça. Tem uma fluidez, uma energia jovial, uma entrega, é muito pegajoso. É emo, é shoegaze, é indie rock. Ele não fica preso numa coisa… num gênero muito específico. Eu acho que muito do acerto desse álbum é a coprodução do Ludoviana, que é do E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante. É um disco muito legal. Eu me diverti ouvindo esse disco, porque eu me senti de novo com 16 anos. E eu quero muito ver esse disco ao vivo, assim, tô ansiosíssimo. Também. Nossa, amigo, você falou tudo, assim. E aí, eu acho muito que é isso também do Luden e de a gente saber que ele… É exatamente o que você falou. É um rock que não é bobo, tipo, ele tem um compromisso em ser bom, assim, sabe? A gente já tinha elogiado o primeiro single. Single, né? E aí, assim, eu criei uma expectativa monstra. Eu falei assim, cara, esse primeiro single é muito bom. E aí, quando você vai ouvindo o disco, você fala assim, putz, todas as músicas têm um potencial de ser um primeiro single de um jeito ou de outro. Eu acho que a minha favorita até agora é Trânsito, é Ilusão. Porque esse disco tem uma coisa que eu amo, que é assim, são músicas curtas. E daí, nos minutos finais, eles fazem um puta solo de guitarra, uma barulheira, alguma coisa assim, que é, tipo, bem de catarse de apresentação ao vivo, sabe? Exato, exato. Então, eu achei disso de uma inteligência muito grande. Ele é muito bom em estúdio, mas eu acho que nos shows deve ser um espetáculo. Eu acho que é energia meio pós-punk, assim, também, que eu sei que o Luden gosta, sabe? Que eu acho que traz um pouco desse espírito festivo. Mas os meninos, assim, de maneira geral, eles são muito bons. Eles têm os EPs deles anteriores, que também são muito bons. É ótimo. Mas eu acho que o que eles fazem nesse disco é um salto, assim. É bem legal. Todos têm de parabéns. Quero muito ver ele manadorzinho num Lollapalooza da vida, naquelas atriações brasileiras. Eu acho que tem puta potencial. Isso aí da tarde. Eu acho interessante o que vocês falaram, porque é isso, ele não é bobo, mas ele também não se leva a sério demais. Exatamente. Você ouve, tem um clima assim, tipo… Isso não é idiota, mas isso também não quer se dizer Ah, tô passando uma grande mensagem pra você. É isso. É simplesmente leve, assim, gostoso de ouvir. Você fica… Ele, pra mim, ele tem a mesma atmosfera do Terno Rei em violeta, sabe? Ele é, tipo, leve. É um disco fácil de gostar, de cantar. E eu sinto falta disso, porque às vezes essas… Ficam umas canções que são muito engenhosas, de, tipo, assim… Ah, e um verso declamado. E não é, gente. Às vezes quer só se divertir. Eu acho que esse disco diverte, mas ele tem uma profundidade ali. E você, meu amigo Nick Silva, depois do meu TED Talk, o que você tem aí? Bom, já que você consumiu todos os minutos desse bloco, eu vou tentar ir rapidinho, porque eu tenho bastante coisa também. Coisas da semana passada e dessa também. Uma banda que eu descobri a semana passada, chama Anxious. É bem divertidinha. É uma coisa meio hardcore, meio pop punk, meio emo 2000. E aí a música se chama In April. Achei muito divertida. A outra, também nesse lugar de fala do emo, mas é um pouco mais twinkle core e tal, é a banda Goofor, que eu já tinha dado aqui algumas semanas atrás, com o single End of the World, também bem legal. Pra quem gosta dessas emuchagens, vale muito a pena. E bom, meus veios… A banda da suja. Meus veios do Spoon estão de volta com uma musicaça. The Hardest Cut. Foi lançado na semana passada também. Puta, que música boa. E ó, se um dia você, amigo ouvinte, tiver a oportunidade de ver o Spoon ao vivo… É a melhor coisa do mundo. É um showzaço, assim. Eles são muito bons. Banda com quase 30 anos de carreira, mas que eles tocam com uma energia de adolescente. Assim, eu vi na vinda que eles vieram pro Pop Load, que o Lúcio trouxe no Beco, eu vi no Beco, na turnê do Day Want My Soul, que pra mim é um dos meus discos favoritos deles. Assim, sou apaixonado. É muito bom. E aí, eles vão lançar um disco chamado Lucifer on the Sofa no ano que vem, se eu não me engano… Sim, comecinho do ano. Em fevereiro. Minha próxima, Sayos, aquela indie pop, aquele duo de indie pop… Sayos, peitos. Exato. Aquele duozinho de indie pop de Orlando, que a gente já falou aqui, se eu não me engano, a Elô adorava e tal. Eles também voltaram com uma musiquinha bem bonitinha, que chama Can't Be Your Forever. É bem legal pra quem gosta dessa coisa mais, tipo, jangle pop e tal, indie pop, enfim. Badroom pop, pop. Electronic pop, metal pop, pop pop, rock pop. Bonitinho demais. Minha outra, o Nó com Toda Luz Frente ao Breu, muito boa. Eu acho que na verdade é Sobra, né, do último disco deles. É uma sobra. Que é o Resquícios Cromáticos. Mas enfim, eu acho que leva também pra um cantinho meio diferente, assim. Acho que tem uma aspiraçãozinha um pouco mais… Pra um cantinho rabiscado no verso, né? É, então. Enfim, musiquinha muito boa. Minha próxima, Silk Sonic. Bom pra caralho, tudo que eles lançaram até agora. Bruno Mars e Anderson . Ai, gente, posso falar? Eu não consegui embarcar. Eu sei que é bonito, mas não me pegou. O problema é seu, porque essa música é boa pra caralho. Ah, bom demais. Não me pegou. E eles lançam um disco essa sexta-feira, então… Será que vem aí? Não aguento mais, hein. Puta, eu tô esperando… Vai saturar. Vai ser tipo Pharrell Williams, vai super saturar. Eu acho que não vai ser nada demais, além do que eles já apresentaram nesses singles, assim. Mas as pessoas vão elevar no status de que, meu Deus, é a nova música negra. E aí vão ignorar tudo que foi feito nos últimos cinco anos, que é tão ou mais inventivo. Mas não é nova música negra, é música dos anos 70. Arturo surta, Kleber. É louco. É se corta, Guiá, por favor. E aí, minha última dica é uma dica requintada, que é o Madalena Bay com Mercurial World. Que o Kleber já tinha dado há algum tempo aqui, eu finalmente consegui ouvir. Toquei, toquei na festa semana passada, fiquei feliz. Nossa, que disquinho bom, virou meu disco de malhação. Então, vamos nessa, que é muito bom. E é isso aí. Então, uma rodada de suco de clorofila, depois dessa malhação do Nick aqui. Vamos para o próximo bloco do programa, você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso, Isadora, minha amiga. Me conte o que é este bloco. Renazinho, nesse bloco a gente vai trazer diquinhas atemporais. Pode ser um livro, um filme, um doc. Um álbum que você voltou a ouvir. Enfim, pode ser de um tudo. Lacrache, lacriache. Então, menino Kleber, o que você nos conta, o que você traz de conceito hoje? Hoje eu vou de extremo ao outro. Eu vou começar com uma notícia triste. Obviamente, a gente perdeu Marília Mendonça. De um jeito que me pegou muito de surpresa. Acho que pegou o Brasil inteiro de surpresa. Fazia muito tempo que eu não vi uma comoção nacional tão grande. Eu acho que a gente está vivendo um período de dor muito grande. E isso foi um baque ainda maior, porque é um talento absurdo. Gostado por muita gente, com impacto cultural enorme. Uma menina de 26 anos que mudou não só a música sertaneja, mas a música pop de maneira geral. Porque eu vejo ecos do que ela faz na música pop, no R&B, no hip hop, no funk. Todo mundo. Marília Mendonça virou um sinônimo de um jeito de fazer música aqui no Brasil. E foi uma morte horrível, inesperada, totalmente chocante. E que vai deixar uma lacuna enorme. Eu sinto que ela é, de fato, uma divisora de água ali. Eu tenho várias críticas a esse movimento sertanejo atual. Tanto na questão de composição, quanto de posicionamento político. Mas ignorar o talento dela e o que ela conseguiu. O espaço que ela conquistou e o que ela abriu para outros artistas. É, no mínimo, idiotice, assim. E eu gosto muito, muito, muito da Marília Mendonça. E aí eu quero recomendar os dois primeiros trabalhos ao vivo dela, assim. Porque eu acho que ela sintetiza muito do que é essa mulher que é a patroa, a rainha da sofrência. A mulher que ditou um jeito de fazer música aqui no Brasil. O primeiro álbum dela, que estoura ali, é o Ao Vivo de 2016. Que tem, entre as muitas faixas que são incríveis, como faz com ela. Infiel, sentimento louco. Então, assim, é hit atrás de hit, com uma voz poderosíssima. Eu não sei porque, na minha cabeça, na época, eu sentia que ela era uma coisa meio Adel do sertanejo, sabe? Não sei do jeito do... Do poder da voz, assim? O poder da voz e das coisas que ela trata nos versos. Mas muita gente falou um pouco disso, que tem essa conexão. Acho que tem umas temáticas, algumas coisas que são um pouco próximas, assim. É, eu sentia. Por ser uma menina loira também, eu lembro que ela tinha o cabelo mais enroladinho na época. Eu achava, putz, lembra bastante, assim. Eu lembro que eu via muito ela como Adel do sertanejo. E ela lança, no ano seguinte, em 2017, o Realidade ao Vivo em Manaus. Que tem, eu sei de cor, amante não tem lar e de quem é a culpa. E mais uma centena de outras composições. Então, assim, que dor enorme, que perda, que tristeza absurda a gente perder essa mulher, que é um talento único na música brasileira. Não parece, assim. Eu fiquei acompanhando as primeiras notícias que falaram... Ai, depois eu parei. Eu vi cinco minutos e depois não vi mais, fiquei mal. Que inicialmente falaram, não, havia um caiu e tá tudo certo. Sim, mas foi por causa da família, você viu? Sim, é, eu vi que depois a assessoria tentou ocultar por causa disso. E totalmente errado esse lance também. Enfim, uma pena, uma pena mesmo. E eu vou pro outro oposto, que eu quero recomendar um selo que eu gosto bastante, que é um selo californiano, que se chama 100% Silk. É um selo de música eletrônica. Vocês provavelmente já devem ter esbarrado em algum disco deles, porque a estética das capas do disco são muito parecidas. Ela tem uma estética meio de capa de fita cassete, que eles adaptam como se fosse capa de CD. É um selo de música eletrônica, tem algumas coisas bem experimentais. Tem muita gente que já passou por esse selo, tanto pra lançar single, quanto pra lançar discos completos. Pra quem gosta de Deep House, que é o gênero que eu mais ouço pra me concentrar no trabalho, esse selo, essa gravadora é perfeita. Vou recomendar três disquinhos, mas aí assim, pega o catálogo deles, olha a capa que você mais gosta e vai pela capa, porque, tipo, é tudo um acerto. Recomendar um desse ano, que é o Floating Mountains, que é o novo álbum do Soshi Takeda, de escasso. Vou recomendar também o L'Entrée Imaginaire, do Ascutation, que a capa é uma coisa meio vaporwave, assim, uma mulher oriental numa ilustração, então é bem incrível. E o Kendo Dynamics, com Pleasure Model, que também é outro, que tem uma vibe meio vaporwave, muito sintetizadora, é aquela batidinha deliciosíssima. É isto. Arrasou. Menino Nick Silva, qual é a sua dica de hoje? Bom, tenho duas diquinhas de filme, que foram os dois que eu vi nos últimos tempos. O primeiro é o Duna, minha primeira volta ao cinema. Achei bem divertido o filme. Eu nunca li o livro, então eu não sei o que faltou. Eu li o primeiro só. O que tá sobrando, ou sei lá. Tá bom. Mas enfim, achei a adaptação muito boa, assim, tipo... Ele é basicamente um trailer do próximo, um trailer de duas horas, mas ainda assim um filme muito bom, um elenco ótimo. Tem o Timothee Chalamet Minguê, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, grande elenco. Enfim, só gente boa. E enfim, espero que o segundo seja tão bom quanto o primeiro, porque vale a pena. O segundo filme é o Finch, que estreou acho que essa semana na Apple TV+. tem o Tom Hanks e só. E um cachorrinho muito bonitinho. Enfim, é um filme meio que de apocalipse e tal. E ele tentando sobreviver nisso e arrumando uma amizade, que é um robozinho que ele constrói. Enfim, é um filme bem bonitinho, assim. É meio... Não é bobo exatamente, mas é tipo meio despretensioso e tal. Um filme legal, um filme bonito. E é isso. Boa. Isa, nos conte-nos o que trazes hoje. Nos conte-nos. Nos conte-nos. Nos conte-nos. É... Eu vou trazer um documentário que eu amei, que chama It Must Shwing. É, fala assim mesmo. It Must Shwing The Blue Note Story. Bom, conta a história da Blue Note, né? Clássico do jazz, né? É, clássico record label. Conta a história da Blue Note, né? Como ela foi fundada em 1939, com o Alfred Lion e o Francis Wolfe. Eu não sabia. É, eles são dois judeus que realmente um deles foge um pouco antes das coisas realmente ficarem bizarras na Europa. E o outro vai, tipo, no último navio que sai sem ser fiscalizado pelos nazistas. É bizarra, assim, a história. E aí, é isso, assim, contando toda a história como eles começaram, que era realmente feita por amor, assim. Porque eles sempre foram apaixonados por jazz. Eles não ganhavam dinheiro fazendo isso. Mostra o quão revolucionário, assim, o quão incrível é uma record label ser... Tipo, ter o core dela como ser uma família, assim. Um record label, ter um core dela. Nossa, parece uma reunião de startup agora. Tá. É, no core dela, ser sobre realmente gostar de música e não, né, fazer dar certo ali. E é muito legal, mostra através de animações, assim, sabe? As histórias que... Meu, tem participação do Herbie Hancock, tem participação de... Nossa, de muita gente, agora eu não tô lembrando. Mas, tipo, assim, de todos os fodas que passaram pela Blue Note. E não, foram poucos. E eu achei muito legal isso, assim, dessa parte da animação que vai ilustrando a história. Não fica só o pessoal realmente contando e aparecendo eles, tipo, na sala, assim, sabe? Tipo, aquela coisa mais dura, assim. Achei muito, muito fofa essa parte. E a história achei incrível. Não conhecia a fundo e fiquei mais apaixonada ainda. Então, assistam. It Must Swing, The Blue Note Story. É de 2018. Migo, eu vi no Festival do Sesc, mas deve ter aí pra encontrar o dire... É, na locadora mais próxima. Direção é do Eric Fridler e tem a produção executiva do Vin Vendors. Entendi. É, eu vi que caiu um caminhão aqui, pertinho de casa, e caiu esse filme. Então, acho que eu vou lá ver se ainda tá lá. Na locadora. Caiu na internet esse caminhão. Bom demais. E você, meu amigo Renan, que pra mim é como um irmão dotado. O que você traz nessa edição? Esse canal caiu, Cleber, na onda das passivas. Eu trago, inclusive, uma coisa para o nosso público GLS. Que é o Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. Ele começou ontem, pra você que está ouvindo esse episódio, na quinta-feira. Ele já está rolando. O Mix Brasil é o maior festival da América Latina de cultura da diversidade. Então, vão ser 117 filmes de 28 países diferentes. Nossa, nem tem tudo isso de país. Tem. Tem game em todos esses países. Tem game no mundo inteiro. Tem show de teatro. Tem show do Gongo com a Marisa Hort. Tem peça. Tem música. Tem tudo. E é híbrido. Então, ano passado foi inteiro digital. Com duas ou três sessões só presenciais. Esse ano é híbrido. Então, algumas coisas mais importantes é só presencial. Mas a maioria das coisas vai ter sessão presencial e online. Então, dá pra todo mundo se organizar. Porque tem muitos filmes que estão sendo exibidos a partir da plataforma deles. E é sempre gratuito. Só que daí você precisa se organizar e fazer aquele esquema de… Eles liberaram a data do filme. Você entra, clica e abre o filme. Às vezes, você tá trabalhando, você vê no final do dia. Mas você fica salvo, porque tem que dar o primeiro play. Foi assim que funciona ano passado, gente. Dá certo. E aí, tem muita coisa boa que tá estreando a partir do festival. Eles exibiram Benedetta. Foi na abertura ontem, né? Pra gente já estar ouvindo. Já passou. Então, a gente perdeu o filme que ganhou Cannes esse ano. Eles estão exibindo o novo filme do Ali Muritiba. Ah, é o que foi indicado ao Oscar, né? Isso. O novo filme do Ali Muritiba. É, Deserto Particular. Que é o indicado brasileiro ao Oscar de 2022. Eles também estão exibindo Bean Bibi. A história da Bibi Zahara Benet. A primeira ganhadora do RuPaul's Drag Race. Eles estão exibindo o vencedor do Queer Palme de Cannes desse ano. Que se chama Fratura. Tem filme de tudo que é lugar. E pra completar, eles ainda estão com uma amostra especial em homenagem ao Neymato Grosso. Então, eles estão exibindo vários documentários que o Neymato Grosso já participou. E filmes de ficção também. Então, é uma amostra com em torno de uns 10 filmes sobre ele. Pra quem quer pesquisar, Neymato Grosso se escreve Neymato Grosso. E, além disso, tem alguns outros shows que também são online. No show de encerramento do festival vai ser com a Raquel. Que era da banda As Baías e a Cozinha Mineira. Então, é uma programação gigantesca. Vale vocês conferirem nas redes sociais do Mix Brasil. Tem muita coisa. Tem pra todas as letras da sigla. Então, pode ver que é sempre maravilhoso. É isto. Boa. Comentários referentes à última edição do programa. O nosso especial Radiohead. Finalmente fizemos. Madrinhos não tiveram acesso dessa porque foi, de fato, uma surpresa pra todo mundo. Comentário do Tassiano Matos. Ele falou que engraçado. Quando falaram do Radiohead abrindo o show da Alanis Morissette. Lembrei que, na época, 1995 ou 1996, cheguei a comprar numa loja sensacional chamada Flashpoint, aqui em Salvador, um casadinho de Jagged Little Peel. E The Bands. Hashtag, tô muito velho. A loja já acabou, mas era o canal que tinha para comprar discos vindos de fora do país. Importava tudo. Era show. Observação. Ok Computer dividiu o mundo em 1997, assim como Mario Experience, do Jimi Hendrix, Sgt. Peppers, dos Beatles e Kind of Blue, do Miles Davis. Valeu, Tassiano. Olha, os nossos madrinhos, além de eles estarem aqui ao vivo, eles também estão comentando e engajando nas nossas postagens. E a Maria Lua comentou, VFSM avisa que o Kid Jay é o maior, não há nenhum acima dele. Perfeito para sofrer na bad reflexiva, mas sem precisar necessariamente chorar. Meu amorzinho. Quem também comentou, nosso madrinho querido, Jefferson Kozeneski, que falou, que episódio surpresa para nós madrinhos. Maravilhoso. Ponto alto foi quando rolou as discordâncias. Kleber e Nick dizendo que a Minise que é mais homogêneo e fluido, e o Igor Isadora falando que é menos coeso no conceito. Depois a Isa entende a metáfora da chuva e fica tudo bem. É sobre isso, sabe? Pode mandar mais que isso foi fantástico. Já podem fazer os pedidos de qual especial vocês querem daqui pra frente, gente. Já tá aberto a sugestões. Ó, tem um aqui do marx.f. Minha banda favorita. Conheci Radiohead na MTV, em algum Top Top MTV, que eu não lembro o tema. Mas foi bem na época que o WinRainbows estava sendo lançado. Curiosamente, acabei não ouvindo o WinRainbows na época. Meu Deus. E fui para os mais antigos primeiro. Hoje em dia, gosto da obra toda, mas o Kitty A é meu favorito. Olha, temos Kitty A-ers aqui, gente. Kitty A-ers. Aqui é a galera, eu estou sempre certo, gente. Comentário do Vinícius, underline AP1997. Provavelmente ele é novinho, que lanceu em 1997. Por causa de... Não, porque eu trabalho com gente que nasceu em 2000 e 2001. Meu Deus. Vamos lá. Ele falou assim. Por causa de Radiohead, eu aprendi a ser outro ouvinte de música. Olha ele. Aprendi a degustar álbuns completos e até comecei a aprender a tocar violão barra guitarra. Só tenho a agradecer a eles por todo esse patrimônio cultural que produziram. Palminha, palminha, coração, coração. Acho que nunca mais um artista ou banda irá me influenciar tanto. Ó, Cleber, tem um pra você se sentir velho, pra gente fechar. Que é o Who That Vini. É assim, não sei como fala. Ele colocou Radiohead. Who That Vini. É assim. Radiohead é uma dessas bandas incríveis que eu gostaria de ter acompanhado enquanto os discos iam saindo. O único que eu vi ser lançado, já me entendendo por gente, foi o Moonshaped Pool. Pausa, ele vai dizer. Eu tinha 14 anos na época. 14 anos. Ele saiu em 2016, então ele nasceu em 2002. Viu? E ele falou, meu favorito é o In Rainbows. Parabéns pelo episódio. Ficou ótimo. A maioria do nosso time que In Rainbows é o maior. Boa. E por último, o comentário da C, Underline Underline Rodarte. Ela falou... É isso. É isso. Eu até puxei o negócio aqui. Eu sou o arroba Kleber Fack no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias ao amanhecer pela manhã diária. Bom, gente. Arroba o Meio da Dora no Instagram, o Meio da Dora Underline no Twitter. E leia a minha entrevista que eu fiz com o Pedro Sala no Monkey Busts, que tá bem legal, gente. Album lindíssimo, hein? Por que que não recomendou o disco dele? Porque eu esqueci. Porque eu achei nessa coisa da semana, que fica perdido. Já achei que eu já tinha falado. Aí, mas você vai estar aqui. A gente se perde nisso aí, gente. É isso. Eu sou o Underline Renan Guerra no Twitter e no Instagram. Essa semana eu tô bem trabalhadora. Então vai ter texto em tudo que é lugar. Me sigam, acompanhem, me sigam, engajem no público. Boa. Segue no Alifance também. Infelizmente, ainda não tenho, gente. Mas se vocês prometeram que vão pagar em dólar, eu faço. Porque eu tô pagando de graça. Gente, pelo amor de Deus. Eu pago pra você não fazer isso. Ah, então paga. Vai pagar em dólar. Eu te dou uma parcela do Padrinhos pra pagar você, pra não fazer isso. Ah, claro. Tem que pagar, então. Tô esperando. Tô precisando do pixinho, hein? Manda pix. Eu sou o arroba Nick Andalani Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo. Segue a gente também na sua plataforma de streaming. Gostou das dicas que a gente deu aqui hoje? É só abrir o seu tocador de streaming ali, que tem todos os links certinhos, com os nominhos pra você não se perder. E tem também o nosso site, www.vamosfalarsobremusica.com.br Se puder, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM, por apenas 5 reais por mês. Você tem acesso a programas antecipados, com muita antecipação antecipada. Você participa das gravações ao vivo e conversa com a gente lá no nosso grupo fechado para apoiadores. E ao som de Macarena, a gente se despede. Dá-lhe a tu corpo, alegria, Macarena. E tu queres pôr balada com a barriga e com a zabeira. Dá-lhe a tu corpo, alegria, Macarena. Eee, Macarena. Eee, Macarena. Eee, Macarena. Eee, Macarena. Esse podcast foi editado por Nick Silva.